O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia abriu as portas de sua sede no Centro Administrativo para receber estudantes do curso de Relações Internacionais da Unijorge na última quinta-feira, dia 9 de junho. As visitas são realizadas através de um projeto encabeçado pela Escola Judiciária Eleitoral. A SEPRE tem um dos projetos voltados para a educação para a cidadania, é o universitário cidadão. Tem como objetivo justamente aproximar esse público da justiça eleitoral, mostrando funcionamento, estrutura, essa justiça especializada, porque está aqui perto de 90 anos. O professor Leonardo Barbosa Severo, da disciplina de Estado e Democracia, afirma que a visita é importante para que os estudantes entendam melhor o funcionamento do sistema eleitoral no Brasil. O maior objetivo dessa visita é que os estudantes e as estudantes tenham contato com a estrutura, que eles saem um pouco da sala de aula, buscam outras metodologias para além daquelas expositivas tradicionais de sala de aula. Os visitantes do projeto universitário cidadão acompanharam na sala de sessões do TR e a Bahia com a palestra do professor e analista judiciário Jaime Barrios. Ele passou um pouquinho pela história do regional e da justiça eleitoral, apresentando desde o momento da sua criação, em 1932 até os dias de hoje, com algumas atribuições e atividades. Bom, esse é um projeto que a justiça eleitoral, através da EGE, da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, já vem realizando há algum tempo. E é muito importante esse intercâmbio, é importante que os estudantes, não só de direito, mas também de relações internacionais como hoje, de ciência política, de outros cursos, possam conhecer o funcionamento da justiça eleitoral, se interar mais sobre o funcionamento da democracia brasileira, porque eles são, evidentemente, reprodutores do conhecimento. Então, quanto mais o bom conhecimento for difundido, for repassado, e esses estudantes têm essa capacidade também de serem multiplicadores desse conhecimento, melhor para a sociedade brasileira e para a nossa democracia. Os estudantes universitários aprovaram a visita. Aprendemos coisas agora interessantíssimas, desde os primórdios do sistema eleitoral brasileiro até o ano de agora, 2022. E é bastante importante essa visão, esse conhecimento que a gente possa possuir para ter uma carga do que saber, né, sobre a democracia, dos processos democráticos. E eu achei fundamental e essencial essa fundamental do TRE, tanto para tirar saber mais, e tanto para tirar várias dúvidas que nossa geração está tendo sobre os períodos de eleição, principalmente as questões que as fake news trazem. Se a urna eletrônica é segura ou não, e através dessa visita hoje a gente se confirmou totalmente segura. E também saber mais ainda sobre a história do Tribunal Eleitoral Regional. As universidades que tiverem interesse em participar do projeto, basta entrar em contato com a EGE para agendar a visita. Nós temos, inclusive, uma visita acadêmica virtual no portal da EGE. E aí nós vamos recebendo pedidos, solicitações para virem e vamos agendando conforme nossa capacidade de atendimento.